Olá, meu nome é Lucas Mosquem, eu sou estudante em matemática aplicada na Fundação de Tulio Vargas e a ideia dessa apresentação é falar sobre um modelo para a doença COVID-19 que incorpore medidas de controle como isolamento, quarentena e testagem. Então, esse trabalho foi desenvolvido pela professora Maria Solidarona, com o professor Roberto Guglielmo e eu como colaborador. Então, a ideia dessa apresentação é descrever a doença, o nosso modelo para compreender ela e fazer algumas simulações numéricas, tanto fictícias quanto na cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma doença sem precedentes, que ela teve início na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, em seus primeiros casos reportados, e até que em março a Organização Mundial da Saúde, o MS, a declara como pandemia, dado o seu rápido espalhamento tanto na Ásia quanto na Europa. Então, os sistemas mais comuns que são reportados são febre, tosse e falta de ar, com o uso em qualquer infecção respiratória. Um fator importante dessa doença é a grande proporção de infecções assintomáticas ou pessoas com sintomas leves, o que faz a difícil identificação. Além disso, não existem medicamentos ou vacinas disponíveis, de acordo com a OMS. Ou seja, medidas não farmacêuticas continuam sendo importantes, como higiene pessoal, distanciamento social, quarentena dos infectados ou testagem para identificação dos infectados. Então, o modelo vai tentar incorporar esses fatores. É o modelo compartimental de campo médio, baseado no modelo SEIR. E além dos clássicos SEIR, a gente incorpora um compartimento A, que indica os infectados assintomáticos ou sintomas leves, e um compartimento Q, que vai indicar aqueles infectados que vão estar em quarentena, que são identificados pelo sistema de saúde e, portanto, são colocados em quarentena. Então, para modelar o distanciamento social, a gente vai separar a população em dois pedaços, duas partes, uma parte 1-P e uma parte P. E essa parte P vai reduzir os seus contatos para um fator de R. A partir de um contato entre um suscetível e um infectado que contagia, então, um contagiante, a gente vai gerar novas infecções. Então, através de um coeficiente beta, que é o coeficiente de transmissibilidade da doença. Esse coeficiente também pode variar com o tempo, dada a imposição de uso de máscaras, por exemplo, que aconteceu no Brasil, incentivo do uso de álcool em gel, dentro das medidas sanitárias. Então, a partir disso, ele entra no compartimento E, onde ele fica um período 1 sobre tal, que é o tempo médio de latência da doença. E depois desse período, ele vai entrar nos compartimentos IF ou IR. O período de incubação é dado por essa expressão. E depois desse período de incubação, o indivíduo pode entrar em um desses dois compartimentos, ou sintomas leves ou é assintomática, que vai então para o F ou R, ou então ele é identificado pelo sistema de saúde e ele entra, então, no compartimento Q, ou seja, colocado em quarentena. Logo, o alfa vai representar a subnotificação do sistema, ou seja, os casos que não são reportados, os infectados que não são reportados. Além disso, a gente vai modelar a testagem dos infectados que vão, então, ser colocados em quarentena. E, por fim, depois de passar por esse sistema, os indivíduos vão ser removidos tanto para o compartimento de recuperados ou para o de mortos. Então, agora eu vou falar sobre o número de reprodução básico, R0, e ele vai determinar como que vai se comportar a doença. Se ele for maior do que 1, a doença se reproduz. Se ele for menor do que 1, a doença é eliminada. Então, o interessante da expressão dele é que a gente consegue expressar ele como a função dos parâmetros. Ele é uma expressão um pouquinho complicada, não é tão trivial entender a sua relação com cada parâmetro, mas a partir desse threshold T0, a gente consegue demonstrar que R0 vai ser maior do que 1, se ele somente ser T0 for maior do que 1. O mesmo vale para o menor ou igual a 1. E esse threshold é muito mais simples de interpretar a sua relação com os parâmetros. Então, por exemplo, a gente consegue perceber que o nível de subnotificação, quanto maior ele é, maior o T0, ou seja, a doença vai ter mais chances de continuar. E quando a testagem aumenta, por outro lado, se a testagem dos infectados aumenta, a gente consegue perceber que T0 diminui. Então, a gente vai conseguir reduzir o R0 para ficar também menor de 1, aumentando a testagem, por exemplo. Então, agora vamos para algumas simulações numéricas, fictícias, é claro. Então, a gente primeiro quis comparar como que os níveis diferentes de isolamento repercutem nas curvas. Então, a gente consegue observar que aumentando o número de pessoas que estão em isolamento, que é o P, a gente consegue achatar a curva. Então, aquilo que foi muito comentado na mídia, como achatar a curva. Então, uma dessas formas, aumentando o número de pessoas que estão em isolamento social. Então, a gente percebe que, comparando, por exemplo, essa curva azul com a curva vermelha, a gente consegue perceber que ela foi achatada. Além disso, diminuindo o R, que é basicamente o número de contatos que as pessoas em quarentena, em isolamento social estão, a gente percebe que, comparando, por exemplo, essa curva em amarelo com a curva em verde, que existe uma redução do pico da doença. Mas o interessante, que é o principal efeito, é como isso repercute nas mortes. A taxa de morte é muito menor conforme a gente vai aumentando o número de isolamento social. A gente também pode comparar como a testagem afeta esse sistema. Quanto maior for o R, menor o número de infectados ao longo da epidemia. O próprio pico é menor, a gente está na escala log aqui, né? Mas o mais importante é que a escala log dos mortos também é diminuída. Então, aqui a gente tem mortos na escala log de 10 a menos 5, né? Aqui, com o R de 10% de diário, é um número alto, considerado alto, mas já tem países que atingiram esse nível. Mas aqui ele atinge 10 a menos, um pouco mais de 10 a menos 4, quando o revo é zero. Então, a gente teria uma redução de 10 vezes, o que é muito interessante, aumentando apenas a testagem. E, além disso, outra coisa muito interessante é quando a gente vai adotar o lockdown, né? Quando que a gente vai adotar medidas de isolamento social. Esse quando também é uma questão importante, porque quanto mais demorado a gente toma essas medidas, mais mortos vão haver. E, além de mais mortos vão haver em uma quantidade bem diferente, aqui a gente está falando de 10 a menos 7 para 10 a menos 5, a gente também vai ter mais infectados. Então, o pico vai ser muito maior da doença. E, por fim, então, eu vou apresentar como isso se comportou nos dados reais do Rio de Janeiro, em particular, para um trabalho que foi ser desenvolvido para estimar o parâmetro alfa, que indica a sublinificação do sistema. Então, a gente vai sempre fazer uma simplificação no modelo, tomando p igual a zero, ou seja, a gente vai excluir metade do modelo, né? E todo o efeito do isolamento social vai ser carregado sobre beta. Essa simplificação, ela não vai afetar a estimação do parâmetro alfa, justamente porque ela não tem relação direta com ele, né? A gente vai usar algumas estimativas pontuais encontradas na literatura, dos parâmetros da doença, e também, Rho vai ser extraído do PNAD, que foi feito no IBGE, né? Pelo IBGE. Beta, então, a gente vai ser estimado, mas como que a gente vai representar ele? Ele vai ser uma função do tempo, e ele vai ser representado como uma combinação linear de baseplines, e nosso objetivo vai ser estimar os coeficientes dessa combinação linear. E os notes vão ser igualmente espaçados no tempo, mas é uma escolha arbitrária. E a gente vai fitar, no período de 21 de 3 de março a 15 de julho, os casos notificados pelos sintomas do Rio de Janeiro. E o método que a gente vai usar vai ser mínimos quadrados, o método de legitimização clássico. E para representar a nossa incerteza, a gente vai utilizar o método de bootstrap em séries temporais, isso é importante, usando a autorização com os parâmetros fixados entre dois baunos, né? E vamos ver os resultados. Os resultados, então, são nesses gráficos, a gente percebe que ainda eles podem ser melhorados. Nos primeiros gráficos, a gente percebe que houve um fit interessante, a gente pode ainda estar esquecendo alguns fatores de incerteza ligados à sazonalidade, como eu vou destacar depois, mas observando aqui o número de reprodução como uma função do tempo, qual é a diferença dele? Agora, ele leva em consideração o tamanho da população de suscetíveis, né? Então, quando a doença vai andando, a gente diminui o número de suscetíveis. Então, o ECRT, ele tenta incorporar, ele tenta não, ele incorpora essa redução dos suscetíveis. Então, ele diminui o longo da doença, então a gente percebe 40 dias depois do início. Ele já está menor do que 1, né? Isso já é muito legal. Porém, quando ele passa aqui em julho, a gente já percebe esse efeito de off, que já tem uma tendência de subir a 1. Então, inclusive, a faixa de 95% já mostra essa tendência de subida. Então, a estimativa de subidação nesse período foi de 85% a 93%, que é muito alto. E, portanto, a gente conclui, além dessa subidação do Rio de Janeiro ser muito alto, o que leva à necessidade de aumento de testagem na cidade, que isolamento e testagem são medidas que podem ter efeito no controle da pandemia, muito importante quando a gente viu, inclusive, nas mortes, no número de mortes. Em desenvolvimento, a gente está procurando fazer a questão da identificabilidade algébrica, usando o software DAISY, compreender, então, como eu falei, a questão da sazonalidade, qual a certeza que a gente tem sobre isso, e também usar a curva de mortes para o fitting, para melhorar o fitting. Por fim, esse é meu contato. Muito obrigado pela atenção. A gente está desenvolvendo... O artigo já foi desenvolvido, ele está submetido, está em período de revisão, além de outros artigos que a gente usou como referência. Muito obrigado.